Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês de localizações diárias do evento dos traficantes, Ganvan e baú do naufrágio, mano. Baú pra você pegar aí o traje da fronteira, que é aquela roupa do pirata, beleza? Galerinha, já estou aqui na primeira localização do evento dos traficantes, tá? Vou tá mostrando aqui onde é que ele tá e já vou tá abrindo aqui o mapa e mostrando a localização certinha. Hoje é essa mulher que tá aqui nessa primeira localização que eu vou mostrar aqui pra vocês. A localização está aqui, tá? É em Grove City, beleza? É só você chegar por aqui, ó, pela pista aqui principal e você vai tá encontrando ela aqui atrás desse barzinho dessa lojinha que tem aqui, beleza? Essa aqui é o primeiro evento dos traficantes. Lembrando que você pode vender todos os seus produtos pra esses traficantes desde que você tenha aí todos os esquemas, beleza? Se você tiver todos os esquemas, esses esquemas são comprados no Motoclube e aí você vai poder vender aqui seus produtos, né? No caso aqui tem a verdinha, a metafetamina, o pozinho e o ácido que você vende pra esses traficantes diariamente. E claro que compensa mais você vender direto pra eles do que você fazer a venda normal. Porque se você for fazer a venda normal, você corre o risco de ter sua carga roubada e tudo mais. E vendendo pra eles não, mano. Você vai ganhar uma grana um pouquinho maior e sem correr esse risco, beleza? Vamos então aí pra segunda localização agora do evento pra data de hoje, dia 10 de julho de 2023 que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Vamos lá pra segunda localização. E chegando aqui, galerinha, na segunda localização, o traficante está localizado aqui próximo a esse hotel, tá? O hotel aqui, esse hotel aqui, a Harmony, tá? Ele tá aqui atrás, ó. Pra você chegar aqui é tipo um hotel isso aqui, né, mano? Um hotel, aliás, ó lá, ó, tá escrito ali na frente. Esse carinha que tá aqui, ele é o segundo traficante da data de hoje. Ah, vou tá abrindo aqui o mapa e mostrando aqui pra vocês, ó. Ele tá aqui, nesse hotel aqui em Harmony, tá? Tá bem fácil, só você chegar ali, vem aqui e vender as suas paradas pra esse carinha aqui, beleza? Então é isso. Bora ir pra terceira localização agora. Já deixa aquele likezão nervoso aí pra fortalecer. Tamo junto. E o terceiro e último traficante, galerinha, pra data de hoje, tá localizado aqui próximo a essa ammunition aqui, tá? Aqui em La Mesa, ver se possível levar. Tá, só você chegar aqui, ó, atrás desse posto, você vai vir aqui, ele tá aqui nessa escada, que também é outra mulher aqui pra mim na data de hoje, que é essa mulher que tá aqui, ó, tá? Ela é a terceira traficante da data de hoje, belezinha, dia 10 de fevereiro. Lembrando que essas localizações mudam todos os dias, por isso que eu tô pisando bastante a data aí, porque às vezes a pessoa vai no vídeo antigo e procura nas localizações e não acha. Mas é só você ver aqui na playlist, que eu vou tá deixando aqui no cardzinho, que sempre tem as localizações diárias aí de todos os dias que eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? E agora vamos pra localização da Ganvan, também pra data de hoje, beleza? Deixa aquele likezão aí pra fortalecer, tamo junto, é nóis, valeu, bora lá! Beleza, galerinha? E a localização da Ganvan tá aqui em Downtown Vinewood, na Power Street, beleza? Você vai tá encontrando aqui dentro desse estacionamento, ó, no parking, esse estacionamento aqui, ela tá ali dentro, tá? Deixa eu mostrar aqui no mapa certinho a localização. Como eu disse em Downtown Vinewood, tá? Na Park Boulevard, você vem daqui atrás dessa loja aqui, ó, de Estúdio Tatuagem número 1, você já vai tá spawnando ela no seu mapa e você vai poder localizar ela. E na data de hoje, mano, da gravação desse vídeo, nós vamos tá mostrando aqui as armas que estão disponíveis hoje. Lembrando que as armas alteram e mudam, tá? Sempre, as armas toda quinta-feira. A arma que tá disponível hoje é machete, submetralhador de combate, fuzil de precisão, pistola de combate, fuzil pesado, rifle de precisão, soco inglês e a SMG tática, beleza? São as armas que estão disponíveis hoje aqui na Ganvan, beleza? E agora vamos pra localização do baú do naufrágio aí, pra você que tá querendo pegar o traje da fronteira, que é o do pirata. Vamos lá então na localização, que hoje tá numa localização bem fácil também, beleza? Bora lá. Beleza, galerinha? Já estou chegando aqui na localização, que tá aqui próximo ao pier, tá? Pier central aqui do mapa. E galera, pra quem assistiu o vídeo até o final, vai ter uma dica bônus aqui, que é como fazer o teleporte assim que eu pegar aqui o baú, beleza? Então chegando aqui no pier, você vai descer aqui na praia, ele vai estar aqui embaixo, da parte do pier, você vem aqui embaixo. Quando você chegar por aqui, você já vai escutar o barulho aqui do sininho, que é esse do baú que tá bem aqui, tá? E caso ele não esteja aqui, é só você chegar devagarzinho que você vai ver ele. Se não, ainda não estiver aparecendo pra você, você desloga, sai da sessão e entra novamente na sessão e com certeza vai aparecer, beleza? Então esse aqui é o baú do naufrágio, ele vale 25 mil, toda vez que você pega ele vale 25 mil, tá? Se você já tiver o traje, ele vai só te dar os 25 mil. Se você não tiver o traje ainda, vai aparecer ali no canto, roupa desbloqueada, traje da fronteira. Só necessário sete baús, ou seja, sete dias consecutivos pra você pegar o baú. E lembrando que eu tô trazendo todos os dias essas localizações, beleza? Então se você tá começando a jogar GTA agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já te convido você a se inscrever e ativar a notificação pra você não perder, beleza? E a dica, galera, de ouro que eu vou trazer pra vocês aqui, que muita gente me pede aí, é como é que faz pra movimentar no mapa, porque às vezes você tá iniciando o jogo e você não tem nenhum veículo, não tem opresso, não tem helicóptero, não tem nada pra você se locomover rapidamente pelo mapa. E a forma mais simples que tem, galera, que ainda funciona aqui no GTA Online, é você abrir seu mapa, tá? Você vai escolher esses eventos que tem aqui aleatório. Caso o seu não estiver aparecendo, é só você apertar o menu interativo letra M. Você vai vir aqui, ó, vai vir em opções de ícones do mapa, tá? E vai vir aqui em serviços e vai pôr pra exibir todos esses serviços. E aí vai aparecer no mapa todos esses serviços aqui. Vamos supor que eu queira me movimentar aqui para o esconderijo que tem hoje aqui. Deixa eu procurar aqui o esconderijo. Deixa eu ver aqui, ó, depósito clandestino, certo? Eu quero ir aqui pro depósito clandestino. Olha onde que ele está. Eu estou bem distante dele pra eu movimentar rapidamente pra cá. Aqui eu tenho uma corrida, tá? Uma mata-mata em equipe, corrida não, um serviços, né? Aqui de mata-mata em equipe. Também tem esse outro. Então eu vou utilizar esse aqui como referência. Você vai simplesmente clicar em cima do serviço, né? Você vai selecionar ele. Vai vir aqui em iniciar serviço. E vai ficar apertando para cancelar, que é o esconderijo. Depois que você vai ficar clicando no botão de mira, tá? Ó, você vai iniciar o serviço. E vai ficar clicando no botão de mira do seu console, do seu videogame, do seu PC, beleza? No caso, é o botão direito no PC. Inicia, dá um OK e fica apertando o botão de mira várias vezes em seguida rapidamente, tá? Tô apertando, tô apertando, tô apertando. E vai esperar ele iniciar o serviço e vai cancelar antes dele iniciar. Tô apertando, tô apertando. Caso não tiver o serviço, mano, vai aparecer pra você hospedar. E aí você hospeda o serviço e continua apertando o botão de mira. Ó, não tem nenhum serviço. Então eu vou hospedar aqui o serviço e vou continuar apertando o botão de mira. Se tivesse o serviço disponível, ele já ia fazer esse bugzinho aqui de cancelar o serviço. Você clica em sim e pronto, mano. Você já vai estar teletransportando pra aquele local ali próximo de onde você queria ir. Veja só, já aparecia aqui perto do esconderijo clandestino, tá vendo? Rapidamente eu me movimentei lá do pier pra cá, mano. Essa dica é muito boa. Ajuda muito aí pra você que tá querendo fazer as missões e tudo mais. E precisa estar andando de um ponto pro outro do mapa. Isso aqui ajuda bastante. E até mesmo pra você fugir de tryhards quando os caras começam a te matar muito. Você faz esse bugzinho aí e você consegue se locomover rapidamente. E os caras não conseguem te matar mais rápido, beleza? Então esse é o vídeo, galera. Espero ter ajudado vocês. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Se inscreve, ativa a notificação. Compartilha esse vídeo aí pra tá dando aquela força pra nós. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho